Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Aí, é o baile dos pinta, mano. Só lançamento. Pode vir quebrando, rebolando, vou no movimento, vira de lado que eu te catuco, lá dentro, lá dentro. E corta que agora tu toma sequência de sardão Novinha delícia, já tem a malícia Então para na frente e faz a posição Se você desce o tom, sobe pra mostrar Legal sua disposição Se você é foda, eu quero ver agora Repala na varadão, seu padrão Bem, pode vir quebrando Reblando, vou no movimento Vira de lado, que eu te catuco Lá dentro, lá dentro Bem, pode vir quebrando Reblando, vou no movimento Vira de lado, que eu te catuco Lá dentro, lá dentro Bem, pode vir quebrando Vira de lado, que eu te catuco Lá dentro, lá dentro Tchau, 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 tchau